Então eu vou ter que perguntar a pomada de novo. A Sofia trouxe a chá. Não é assim da Sofia não. Sofia? Não, não é Sofia. Pergunta para a pomada. Vou perguntar para a pomada. Cadê eles? Ah, já sei. A pomada me disse onde é que ele está. Ela está? Não, não. Não sabia? Não sabia? Vai, quem riu aí? Cadê eles? Deixa eu acender aqui. Alguém riu aqui no quarto. A pomada disse que a pessoa está aqui. Está a ponto de voar aqui. Me vou bater. Corre, corre. Ah, derrubou. Faz o quê? É isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Não, mas acabou, vai falar. Acabou nada, papo. Oi.